E aí meus irmãos, tudo na paz? Eu sou o Ladage e tô de volta no Honor of Kings e olha com quem que eu vou jogar. Cavalo, cavalo. Vou jogar de cavalo, o campeão que eu mais odeio enfrentar, agora está na minha mão. E tomara que eu seja como a skin diz, o cavaleiro do apocalipse. Descei o sarrafo no maluco, vou jogar contra quem? Ih, contra o lião, pô. Esquece. Tomara que eu não seja um unicórniozinho fofinho, né? Porque senão não vai adiantar nada na lane, né? Essa partida é uma partida modo rápido, então não é ranqueada, é rapidinho, mas não se esquece, ó. Se inscreve no canal, cara. Vai lá, corre. Aproveita que ainda tá carregando aí o jogo. Se inscreve, deixa um likezão brabo. Tô em live agora. Então a gente também faz lives, tá? Ano tá fechando, já desejo a todos um feliz ano novo. Feliz ano novo pra você, que em 2023 venham muitas partidas na ranked e poucos trolls. Ó, ó o barulhinho. Pocotop, 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 pocotop. Vambora. Por que que eu tô de correr e não de executar? Pô, como é que faz aquilo ali que eu fiz? Não sei. Ô, charada. Minha primeira vez jogando, mano. Calma. Calma. Ah, tá. Agora eu entendi. Ah! Pocotop, 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 pocotop. Pocotop, 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 pocotop. A minha de Aoshan não fez isso. Ah, ele tem as habilidades do Superman? Tá, bom saber. Bom saber. É o quê? O olho que sai laser? Ele assopra, ele congela. Ele tem audição que ouve longe. Mas o quê? As habilidades do Superman... Ah, ele tem super força. Seja qual for o caminho que vem escolhido. Percorram com determinação até o final. Que isso? Que isso? O cavalo é muito fraco. Na minha mão, o cavalo tá um unicórnio fofinho, hein? Bate e corre. Claro, pô. Os caras tão descendo o sarrafo, meu. Deixa eu farmar. Uma vez que tenha decidido o caminho certo em seu coração, siga-o com determinação. Agora eu entendi. Tem que esperar ele ganhar a stack pra ele correr. Aí quando ele corre, usa um, né? Entendi. Entendi agora como é que faz pra empurrar. Corre, Ladage! Corram para as colinas! Eu sou muito ruim de cavalo, mano! Boa noite! Valeu, JBR! Vai com Deus, mano! Não, mas com o cavalo, Gui, é corre e depois bate. Literalmente, ó. Ó. Ele corre. Aí você bate. Viu? Ó, vai encher a barrinha amarela em cima dele. Aí ele corre. Aí você bate. Tá mais pra mula. Que isso, cara? Que isso, meu amigo? Quanta ignorância. Quanta violência. Que ódio é esse no coração? Que ódio é esse no coração. Um homem e seu cavalo contra mim. A suprema ainda não está pronta. Eu vou além. Que isso aqui. É louco. Fala. Um homem que bloqueou. Agora vai se pronta. Ah, bobão Aí ó, critica agora aí Olha o meu campeão Jogo muito de cavalo É galera, o pai joga demais de cavalo Então galera, é isso Quando enche a barrinha você corre Aí a primeira habilidade dele Vira um bagulho sinistro Aí você espera encher E bate Aí você sai de perto do cara Espera encher E bate E é isso aí, sai de perto do cara Espera encher E bate Só que você tem que acertar, né Você não pode fazer igual eu, né Agora tem que correr Corre lá atrás Saí com dois de HP Mas saí com minha dignidade Olha agora Morri e fiquei sem dignidade O que que adianta? Já tô level 15 Já tô muito forte Sei lá que build é essa Que eu tô fazendo Eu sei que eu ganhei minha lane Ganhei minha lane Que tem escolhido Percorram com determinação até o final Invencível Ah, tem o pulinho também A skill 2 muda Quando você tá com a Com as techs cheias Oh Oh Um aliado foi aparecido Um aliado foi aparecido Um inimigo foi aparecido Um inimigo foi aparecido Hora de encarar a justiça Estou a caminho Boa O brabo tá carregando Deixa o brabo carregar Deixa o brabo carregar Esquenta não Tá vendo galera? Quando ele tá com a stack cheia Todas as três skills Ficam douradas Legal E quando ele tá sem stack As skills mudam Entendi Sou tão burro não galera Neutralizado Vamos ver o que a ult faz Certo em seu coração Siga-o com determinação Ouço o rugido da minha lâmina Um inimigo foi abatido Sempre lute dando o seu máximo É um gesto de respeito ao seu oponente Ai ele empurra com um monte de cavalinho Agora eu entendi Agora eu tô entendendo Galera Galera Isso aqui é pra me divertir Não tô jogando valendo não Isso aqui não é ranqueada não Aí ganhei Tá vendo galera Como é que é fácil jogar de cavalo Facinho Esse aí galera É o Guan Yu Guan Yu cavalo Eu sei que minha gameplay É muito duvidosa É criminosa Mas eu tava aqui pra mostrar pra vocês Como é que não se deve jogar De Guan Yu Se você tem alguma dúvida De como jogar com Guan Yu É só fazer exatamente o que eu não É só não fazer exatamente o que eu fiz Não faça nada do que eu fiz Que vai dar tudo certo na sua gameplay Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se não for inscrito Se quiser se inscrever Pra ver mais vídeos como esses Temos lives também Muito obrigado pela companhia Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu galera Fui